Olá, boa noite. Desde 27 de outubro, 66 municípios do estado decretaram situação de emergência por causa do tempo seco. A safra de verão no Rio Grande do Sul já apresenta atraso em alguns cultivos devido à estiagem. Para alguns produtores, a colheita está perdida. Do nordeste do estado, chegam imagens como estas. O prejuízo é do Edmar, que tem sua produção de milho afetada em cacique doble. A gente plantou o milho no dia 26 de agosto e até a data de hoje, dia 23 de novembro, choveu apenas 55 milímetros na nossa região. E a lavoura está toda comprometida, com mais de 80% de perca. Segundo o balanço da Defesa Civil Estadual, 66 municípios já decretaram situação de emergência pela estiagem. Desse total, nove já obtiveram a homologação do governo do estado e mais seis esperam pelo registro de situação de emergência. A maioria desses municípios fica na metade norte do estado. São municípios que têm dificuldade de... até questão de água para consumo humano, consumo animais. São municípios que já têm registro de prejuízos consideráveis. Então, prejuízos em todo o setor agrícola que vão ser refletidos no comércio e na economia local. Então, tem prejuízo nas principais culturas, nas criações. A cultura do milho, conforme a Emater, está com 80% da área estimada plantada. Quem semeou primeiro perdeu a plantação. Em Barra do Guarita, as cenas se repetem. Ali, já em outubro, era possível ver pela segunda vez no ano o baixo nível do Rio Uruguai. O milho plantado em setembro recebeu até hoje entre 15 e 20 milímetros de chuva, quando o normal seria receber essa quantidade por semana. Mais uma colheita perdida. O prejuízo na cultura do milho, ele está bem considerável nesse momento. As lavouras que foram implantadas no sede, que estão nesse momento aí em algumas... no desenvolvimento vegetativo, já partindo para a parte reprodutiva, produção de grãos, florescimento e produção de grãos, elas foram severamente afetadas. Essas lavouras, possivelmente, não há mais como recuperá-las, seu potencial produtivo. Mas o alento é de que nós ainda estamos dentro do zoneamento agroclimático, tá? Que possibilita ainda um plantio novamente da cultura do milho. Então, o zoneamento vai em algumas regiões, em média no estado, a gente pode se distender até final de janeiro, né? Outras regiões não terminam antes, mas ainda há a possibilidade de se fazer novos plantios. Claro, desde que o clima seja favorável e proporcionem condições adequadas de umidade para retomar novos plantios. A falta de chuva já compromete, em algumas regiões, a semeadura da soja. No ano passado, o plantio já ocupava 45% da área estimada nessa época do ano, mas nesse momento está em 35%. Para minimizar os impactos da estiagem, entidades do agronegócio como FETAG, Farsul e Amater fizeram uma pauta de medidas encaminhada para os governos estadual e federal. E um dos principais pontos hoje que está se reivindicando, é uma reivindicação de todo o setor, né? É com relação à liberação dessas áreas que já foram, que já sofreram prejuízos consideráveis pela estiagem, né? Que elas fossem cobertas pelo seguro do Proagro e que se possibilitasse que essas áreas pudessem ser financiadas novamente, com recursos do governo federal, e que elas pudessem ser cobertas pelo seguro oficial, novamente, no caso do Proagro. O governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, já antecipou o troca-droca de milho, né? Já disponibilizou mais sementes de milho para os agricultores, né? Então, já é uma medida que também vai favorecer o replantio de algumas áreas, que o prejuízo já é irreversível, né? Então, são várias medidas e as principais são essas, né? É realmente muito preocupante a situação da estiagem aqui no estado. E nós vamos saber agora quais são as perspectivas do tempo para essas regiões, com a meteorologista Ludmila Porman. Ludmila, o que nos levou novamente a esse cenário de estiagem? Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos assistem. Nós estamos nos encaminhando para mais um Laninha, né? E possivelmente um Laninha histórico. Vai ocorrer com seu ápice em janeiro e fevereiro de 2021. Infelizmente, uma grande estiagem em janeiro deste ano. E possivelmente vamos ter um novo episódio em janeiro do ano que vem. Pois é, como nós vimos aí na reportagem, alguns produtores ainda têm perspectivas de recuperação. Quais são as chances de chuva nos próximos tempos aí, nos próximos meses? Nós temos a perspectiva de que nos próximos 10 dias, haja acumulados de até 100 milímetros em regiões do estado, como próximas a Uruguaiana, Passo Fundo, Vacaria e Caxias do Sul. Nas demais regiões, a possibilidade é de acumulados de apenas 40 milímetros e acumulados muito baixos nas regiões de Camacuã e Santa Vitória do Palmar. A perspectiva boa também é que existe um prognóstico que em dezembro as chuvas fiquem dentro da normalidade. Mas essa normalidade é em acumulados em torno de até 140 milímetros para o estado. A notícia ruim é que mesmo que nós tenhamos acumulados dentro da faixa normal, é primavera ainda e estamos nos encaminhando para o verão. Então, nós temos uma evapotranspiração muito alta. Então, mesmo que chova dentro da normalidade, possivelmente a gente vai empatar ainda nessa questão do balanço hídrico, dos reservatórios. A gente não vai conseguir manter os reservatórios ou encher eles daqui para frente. E, infelizmente, a notícia para janeiro e fevereiro, com essa perspectiva de um aninho histórico, é que a estiagem permaneça e, infelizmente, como eu disse, muitas perdas para os agricultores gaúchos esse ano. Ou seja, mais tempos difíceis aí pela frente. Como vai ser o verão aqui no estado? É, como o Laninha está se configurando e a região que mais vai ser atingida é próxima, novamente, a Bagé, Dom Pedrito. Já é uma região conhecida como ser a mais seca do estado, vários registros históricos de secas severas. E também a gente tem essa previsão de que, dezembro, janeiro e fevereiro, a anomalia de precipitação vai estar muito baixa para essa região sudoeste e oeste do Rio Grande do Sul. E também, com isso, uma falta de chuva, a gente vai ter temperaturas muito altas, possivelmente recordes de temperaturas altas para a região oeste do Rio Grande do Sul. Nas demais localidades, torcemos para que esse Laninha não se configure. Ainda existe sempre a esperança de que as frentes frias avancem e a gente tenha episódios de chuva abundante. Vamos torcer para que nossos prognósticos sejam mais amenos do que as nossas atuais televisões. E em tempos de estiagem, os produtores devem ficar atentos aos caminhos mais adequados para garantir o seguro rural. Confira na reportagem da TV Cachoeira. A cidade rural é uma empresa céu aberto. Por isso, o produtor fica vulnerável aos riscos climáticos e agrobiológicos como doenças e pragas. Tem a seca ou excesso de chuvas, variação extrema de temperatura, geada e granizo. Aí entra o seguro, considerado um importante mecanismo de proteção ao produtor rural, principalmente dos riscos climáticos que não raramente impactam a produtividade das lavouras e da pecuária. Quando ele opta por recurso controlado, recurso da União, ele... Operações de até 300 mil reais é obrigado ao associado, ao produtor rural ter o seguro da sua lavoura. Quando ele faz, então, essa opção do custeio, ele pode optar pelo seguro do governo, que é o Proagro, ou ele pode optar pelo seguro privado. E daí existem diversas opções no mercado hoje pra ele poder estar fazendo essa escolha, certo? O seguro do governo, ele é mais destinado àqueles pequenos e médios produtores. E já o seguro privado, então, quem mais usa ele, até também porque ele tem um custo um pouquinho maior, já é mais pro produtor de maior porte, aqueles produtores, então, que estão passando essa necessidade acima dos 300 mil reais de custeio, né? Recomendável também que o produtor providencie laudo agronômico de constatação das suas perdas antes da colheita e ainda mantém arquivados os demais documentos que comprovam os recursos aplicados na lavoura. Já inicia quando ele vem solicitar o seu custeio dentro da nossa cooperativa, né? Então, ele tem que ter essa segurança, né? Fazer um laudo técnico, ter um acompanhamento, ter as notas fiscais que ele comprou para, no final, ele ter o benefício desse seguro. Então, no ano difícil, né? Então, tanto o nosso associado, ele tem que ter o acesso ao seguro, mas ele tem que ter essa organização. Então, sempre a gente deixa um alerta aqui dentro da nossa agência, né? Ele procurar o quê? Ser organizado. Porque quando o ano é difícil, ele vai ter o acesso do seguro. Um ano bom, muitas vezes, ele não vai lembrar desse seguro, mas um ano difícil, como foi esse ano, nesse último ano safra, que a gente teve bastante acesso ao Proagro e o seguro privado. Então, a gente conseguiu nos organizar e mitigar um pouco do risco e dar um pouquinho dessa parte do benefício do seguro. E a quarta-feira será de muito calor em quase todo o Rio Grande do Sul. Confira a previsão do tempo no mapa. As temperaturas ficarão entre os 35 e os 40 graus nesta quarta-feira em boa parte do território gaúcho. E depois do forte calor, a instabilidade vai predominar em quase todas as áreas. As exceções ficam por conta da região metropolitana da capital, de algumas cidades do norte e dos campos de cima da serra. Em Porto Alegre, mínima de 20 e máxima de 38 graus. Variação entre 22 e 34 em Santana do Livramento. Os termômetros irão dos 17 aos 35 graus em Passo Fundo. O Rio Grande do Sul passou hoje dos 300 mil casos confirmados de Covid-19. Vamos atualizar os números da pandemia. São 301.766 casos e 6.573 óbitos até agora, de acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 46 mortes e mais de 3 mil novos casos. Quase 16 mil pessoas fazem acompanhamento após testarem positivo para o coronavírus. Já os recuperados são quase 280 mil. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs é superior a 76%. O governo do Estado deve autorizar a manutenção das aulas presenciais nas escolas em regiões que receberam pela segunda semana consecutiva a bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado. A mudança foi anunciada em live nesta terça-feira e deve ser publicada em decreto até amanhã. Hoje pela manhã, a nossa equipe do governo do Estado esteve reunida com o Ministério Público, com promotores da área da educação e houve o entendimento de que seguindo esses rigorosos protocolos, é importante dizer, nós já temos aí o retorno de aulas em diversas etapas de ensino nas últimas semanas, nos últimos meses, não se observou intercorrências, problemas do ponto de vista sanitário com as cidades e as escolas onde houve retorno. E por isso, mantendo a observação, a observância a esses protocolos, será possível manter as escolas abertas mesmo nas regiões que permaneçam em bandeira vermelha. A educação é prioridade e por isso nós tomamos essa decisão. A ocasião marcou o lançamento de duas plataformas de leitura para estudantes e professores da rede pública estadual. O elefante letrado é voltado aos alunos do ensino fundamental nos anos iniciais. A segunda plataforma é a Árvore, que atende estudantes dos anos finais do ensino fundamental e também com conteúdos para o ensino médio. Foram investidos no projeto 32 milhões e 500 mil reais. Nesta quarta-feira, o Largo Glênio Pérez, na capital, recebe uma ação de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. A iniciativa visa orientar a população sobre a violência de gênero e os serviços de atendimento disponíveis para a mulher em vulnerabilidade. A Polícia Civil e o Comitê Interinstitucional do RS Seguro convidam a todos a participarem amanhã, dia 25 de novembro, das 10 às 16 horas, aqui no Largo Glênio Pérez, do grande evento inaugurando o calendário dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Diversas instituições são apresentadas, todo o sistema de justiça, segurança pública, Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Centro de Referência, Profissionais da Saúde com Testes Rápidos do Covid e outros atendimentos da comunidade, todos reunidos visando promover uma grande ação de enfrentamento, de visibilidade pelo fim de toda forma de violência de gênero, principalmente a violência doméstica, familiar e afetivo. Estaremos aqui com diversos serviços da comunidade, todos com atendimento, distribuição de material informativo e outras orientações para podermos divulgar o nosso trabalho e todas as ações e estratégias necessárias ao enfrentamento dessa violência tão perversa. Aguardamos todos vocês. Nós vamos agora a um intervalo. No próximo bloco, a gente traz as dicas de cultura do Messias Gonzalez. Vai rolar também um bate-papo sobre literatura indígena. É um instante só. E agora vamos conferir as dicas culturais que o Messias Gonzalez preparou para a gente nesta semana. A minha primeira dica já é para hoje. A Rádio Gravador Pub, em seu talk show semanal, apresentado pelo Quindinho, Gabriel Vieira Lopes Salomão, às seis e meia da tarde, recebe El Trio para um bate-papo com muita música. Leonardo Ribeiro, violão e vocal, Claudio Sander, saxofones, e Giovanni Berti, percussão, fazem música do mundo, fundindo regional e universal e sintetizando todo o conhecimento, originalidade e musicalidade do Brasil e da América Latina. O encontro destes três músicos gaúchos com larga experiência e caminhos solos distintos, foi amadurecendo após participarem do Festival Jazz em Lima, no Peru, em 2007 e agora se transforma num grupo com um repertório próprio, incluindo clássicos do jazz, da música latino-americana e da MPB. Assiste este baita evento online pela página do gravador no Face ou através do YouTube. E o Ocidente Acústico apresenta mais uma session exclusiva esta semana com o cantor Luciano Alves num tributo especial ao astro do folk Bob Dylan, um show para reviver todas as fases do cantor que marcou o cenário cultural mundial e que inspirou outros tantos artistas. Um repertório com as clássicas do Dylan na baita voz do super talentoso Luciano Alves. Não perde este espetáculo, adquire o teu ingresso na central da live, o show fica disponível para ti a partir desta quinta-feira. E tem novidade chegando aí nas plataformas digitais esta semana, dia 27 de novembro, sai o Raio de Sol, o primeiro single da Maria Luíta, vocalista do Samba e Amor. Aí embaixo está o link para o pre-save para tu não te esquecer de conferir em primeira mão o som da guria que ela canta muito. A Maria Luíza que está sempre presente na programação musical da FM Cultura como Samba e Amor. Uma última dica aí, um dos maiores festivais de hip hop do sul do país que completa 14 anos no calendário cultural da cidade. O Coab é só rap está chegando com tudo numa versão online. Rola dia 29 de novembro, domingo agora, entre as três da tarde e as dez da noite. São muitas atrações confirmadas e um dos destaques desta live vai ser o grupo Crânios Crônicos lá da zona sul da Coab Cavalhada que acabou de lançar um disco chamado Pandemia. foi todo produzido e gravado na casa dos rappers o Galo Cinzento, o Robinho Melodia, o Arima Loca e o DJ TH211. A transmissão do Coab é só rap 14 anos acontece pelo Facebook do movimento embolamento cultural. Um salve aí para o Tire e para todo o pessoal do coletivo lá do Rubem Berta que é sagorizado do hip hop é guerreira é de luta. Não é uma simples gripe nem peste bubônica Covid-19 epidemia contemporânea questionou o surgimento especulou-se teorias uma queda de braços entre Estados Unidos e China redução em massa da população do planeta como assistido do... A rede de bibliotecas comunitárias Beabá promove nesta quarta a aula pública literatura indígena como chegar ao leitor com a participação da escritora e artesã Thelma Pacheco Tremembé Quem nos traz mais detalhes é a própria Thelma que conversa conosco por Skype Thelma conta pra gente como vai ser essa atividade qual a proposta boa noite Boa noite boa noite a todos é bom a proposta é uma aula livre né abordando a cultura indígena onde eu vou fazer algumas explanações a respeito das etnias aqui do Ceará falar do processo do meu livro Raízes do meu ser meu passado presente indígena como foi todo esse processo e desde da auto-pesquisa que eu fiz né que é uma autobiografia eu fiz uma auto-pesquisa que durou mais ou menos dois anos e meio foi uma dificuldade bem grande mas que o resultado é muito positivo até finalmente eu ter o livro em mãos né lançado primeiro dentro da minha aldeia do meu povo Tremebé lá em Amufala posteriormente na Bienal Internacional do livro aqui do Ceará em 2019 isso é uma vitória né se tratando dos escritores indígenas porque são poucos ainda viu pois é quais são os principais desafios dos escritores indígenas para chegar ao mercado e atingir o público eu acredito que realmente esse processo né porque quando eu estava com o livro em mãos eu achei que tinha vencido a maior etapa né pois o livro já estava na minha mão o boneco que a gente chama só que não o processo realmente continua depois dele pronto porque a dificuldade para impressão passa por diagramação passa por você precisa da assinatura de um bibliotecário então todo esse processo é muito minucioso né e não eu no meu caso foi autoria própria então não tinha recurso eu acredito que as dificuldades são essas são editais mais acessíveis né digamos assim para os povos indígenas aqui no Ceará já tem mas mesmo assim ele é muito burocrático todo o processo ajuda muito esse trabalho das bibliotecas comunitárias tanto aqui no Ceará quanto aí no Rio do Brasil são muitas sem recurso sem muito conhecimento nesse mundo literário né nós temos muito conhecimento a ser passado mas no mundo literário ainda deixa a desejar porque as etapas são muitas e as dificuldades então as políticas públicas precisavam investir um pouco mais na cultura indígena inclusive tem a lei né 11.645 onde a cultura indígena deve ser implementada nas escolas mas não é efetivada né isso também ajudaria muito com certeza porque aí haveria a necessidade de ser feito mais trabalhos indígenas feito por indígenas né não falando sobre indígenas tá certo Thelma então quem quiser participar da aula pública pode acessar o Instagram da Beabá amanhã às 7 da tarde a participação é gratuita Thelma Pacheco Tremembé muito obrigada pela participação aqui no Redação TVA e uma boa noite boa noite obrigada a todos até amanhã O Espaço Cultural Correios Porto Alegre que fica na entrada lateral do Memorial do Rio Grande do Sul foi reaberto para visitação com protocolos de segurança em cartaz a mostra múltiplos olhares vai até 12 de dezembro são 56 trabalhos de 28 fotógrafos com curadoria de Fábio André Heiheimer confira Esse projeto eu comecei em 2017 ele tem essa função de trazer uma proposta muito abrangente existem diferentes maneiras de se pensar a fotografia então eu convido normalmente fotógrafos que tem um embasamento entendimento sobre fotografia em alguns momentos são diametralmente totalmente opostos por quê? é uma maneira da gente conversar a respeito de que os limites as delimitações do ponto de vista estético conceitual ou até mesmo técnico são questões atualmente na contemporaneidade muito discutíveis a fotografia ela pode ser analógica digital ela pode ser através do celular ela pode ser da maneira que o artista que o profissional se interessar porém nós vivemos ainda numa realidade que em alguns momentos tenta delimitar esse tipo de postura existem julgamentos em alguns momentos muito equivocados a amplitude de possibilidades do ponto de vista artístico é infinita em todas as áreas em todas as técnicas e é muito bacana a gente poder dialogar a respeito disso sendo que o certo é a maneira em que o profissional em que o artista deseja são pessoas com formações diferentes posturas diferentes diante da arte da fotografia e que podem e devem questionar as suas certezas e mostrar olha eu gosto disso eu vejo o mundo dessa maneira e o certo como a gente já conversou é como o artista vê a maneira como o artista vê o mundo tem que ser respeitada e reverenciada eu acho que não pode haver em transe não existe um único caminho para ir a Roma estabelecer certezas definições dogmas intransponíveis eu acho um pouco perigoso diante da contemporaneidade a pluralidade de ideias e pontos de vista eu acho que é uma das manifestações mais saudáveis que a gente pode ter e encerramos o Redação TV de hoje com uma última informação a fiscal Adriana Alves Dutra do supermercado Carrefour onde foi morto um homem negro por espancamento foi presa no final da tarde de hoje a polícia justificou a prisão por omissão da funcionária diante da violência no estacionamento do mercado nós ficamos agora então com o clipe Pai Nosso da rapper e produtora cultural Agnes Maria dirigido pela artista o clipe conta com a participação especial da cantora e poeta pretana inspirado na obra Pele Negra Máscaras Brancas de Franz Fanon o clipe faz aí uma análise crítica da alienação do negro como fenômeno socialmente construído que opera como importante mecanismo dos domínios coloniais a seguir você confere as notícias nacionais do repórter Brasil e às sete e meia tem as aulas do pré-ENEM a gente volta amanhã às seis e meia da tarde uma boa noite e até amanhã é pra vocês verem como são as coisas dizem que vidas negras importam mas não se importam se a polícia nos mata portando coisas tipo celular guarda-chuva furadeira e bolsa como a que a moça esconde ao me ver passar a ferro e fogo não dá eu quero casa pra minha mãe morar viver da arte um carro e nunca mais passar trabalho o caminho é longo eu fujo de atalhos o mal me espreita o acaso me protege contra o sete pele o seu sete encruza então não cruza meu caminho com a mente avançada eu tô preparada e eu não tô sozinha eu tô junto das minhas correndo com os meus por Agatha, Demetrio João Pedro, Marielle e Matheus me dói o adeus que eu não dei a tua rima vai fazer falta na roda iluminar o céu